Um evento, dia verde, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no Largo da Gamileira. Sabrina Barbosa, ao vivo, tem os detalhes. Atualiza pra gente essa informação, o que é que tá havendo aí? De informações, Sabrina Barbosa, professora de dança. É com você. Oi, Washington, oi, vocês aí de casa. Pois é, nesse clima é bastante agradável como tem João Pessoa. Num final de semana, eu convido vocês, sabe o quê? Porque hoje tem a Feira Multicultural de Artesanato, de diversas atrações, porque estamos na Feira Multicultural Dia Verde. Um dia específico pra você olhar e observar direitinho o que é que tem em João Pessoa. Nessa Feira Multicultural aqui, vai ser não só retratada a questão do nosso artesanato, como dança, artes de maneira em geral. Porque é um evento voltado pra nossa cultura. É isso que nós vamos agora discutir com a Isabela Stower, que é organizadora do evento. Certo, Isabela? Que evento bacana vai ser promovido hoje, esse Dia Verde? Qual o intuito? Me diz. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, Dia Verde é um evento multicultural que incentiva a economia local e criativa. Então, nesse final de semana, dia 5 e 6, das 15 às 22 horas, a gente tá aqui no Lago da Gameleira com várias atrações culturais. A gente tem a parte do artesanato, da gastronomia, vai ter o encontro de brechós, vai ter a adoção de animais, o espaço pet. E a nossa grande novidade é que no Domingo Cultural, a gente vai ter a apresentação de tango, bachata, danças urbanas, dança do ventre, forró. Vai ter muita coisa. E hoje vai ter capoeira também. Hoje vai ter maracatu, vai ter música MPB e vai ter palhaçada hoje com a apresentação. Então, vai ser dois dias de muita programação pra toda a família e totalmente gratuito. Então, venham curtir pra vocês aprenderem, conhecerem tantas músicas e danças bonitas com a parceria da Iandé, a Escola de Artes. Que bacana! A gente já tá sentindo aqui o clima. Como é que vai ser? A partir de que horas, Isabela? O pessoal já pode chegar. 15 horas e vai até as 22 com muita cultura, muita música, muita coisa boa pra vocês. Tá aí. Obrigada, viu? Olha, vocês estão aí acompanhando os dançarinos que vão estar durante todo o dia mostrando vários tipos de dança que representam a nossa arte, a nossa cultura popular brasileira, especificamente também da Paraíba. Isso vai ser muito legal. E o evento é aberto ao público. Já tem cadeiras aqui onde vocês podem aconchegar, trazer a sua família, a criançada também pode vir. Pra quem gosta de comprar coisas do nosso artesanato, tem a feirinha de artesanato, gastronomia, muita moda, brechó. Toda uma arte criativa vai ser esse evento multicultural que vai acontecer hoje, o Dia Verde. Um dia pra gente movimentar ainda mais e dar ênfase à nossa cultura. Washington, nesse ritmo aí, olha, um ritmo de sábado, um samba de gafieira. É claro que é bom demais, né? A gente curtir. Eu vou experimentar até um passinho aqui, Washington. Quando você acredita assim É devagar, devagarinho, na levada do martinho, que se leva aqui, amigo meu. Muita calma nessa hora, devagar, põe as mãos pro céu e agradeça a Deus. Deixa a vida um dia em casa. Olha, olha, é bom daí, ó. Muito bem. Sou de bom. Aí Patrazinho tá dizendo, eu com aquela menina de preto, eu fazia do mesmo jeito, Patrazinho, ó. Ó, vai, Patrazinho. Aí Patrazinho, Patrazinho diz que, olha, muito bem isso aqui, olha que coisa. Vai lá em casa. Na sua casa você não sabe dançar, não. Vamos pro intervalo? Bota a repórter pra dançar aí. Olha a repórter pra dançar aí. Cidade em ação. Cidade em ação. Cidade em ação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto